Música Bem vindos a mais um vídeo pessoal Eu sou o Minguado e hoje eu tô aqui com o meu amigo Rucu Comigo E eu trouxe um presente pra você Ah, e que presente que é esse? Você pode escolher um porco que faz muito cocô no seu quarto É Ou um cachorro que come sua porta Um cachorro que come sua porta É o que? Um porco que faz cocô no seu quarto Ou um cachorro que come sua porta Ah, tá Não, 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 não Sabe o que eu quero? O que você quer? Os dois O que é isso? Ah, o que? O que? Você sabe o que é isso? Ah, o que? O que? O Prasido tá aqui Ah, eu tô aqui Agora eu tô ali Ah, o Prasido Não, não, não Eu quero entrar também Ah Não, o Prasido O que é que tem aí? Coisas legais Ah, eu quero coisas legais Deixa eu entrar Aí tem dinheiros aí dentro Tem dinheiros Muitas bolinhas Tem dinheiro? Mais do que dinheiro Tem tudo Tem doce Tem bala Ah O que tem férias? Eu quero, Prasido Deixa eu entrar Tem batata chips Não Ah O que? Oi, Roda Dá pro seu amigo Deixar eu entrar aí? Ah, mas Sabe de quem que é esse cofre, Roda? De quem? É do Rafael É do Não é? Sabe de quem é? Ah Entrou, sumiu Sabe de quem é? De quem é? Ah, Prasido Oi O que que é isso na sua mão? Não Não Ah, Prasido Oi Eu quero entrar Mas é proibido Abre aqui pra mim É proibido Por quê? Tchau Por quê? Porque só pode ir maiores de 5 anos Ah 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 E é só porque eu tenho 4? Quanto você tem? 4 Não pode Não, não Eu quero Prasido Eu tenho 3 anos Eu vou entrar, Raquel Ah Ah Mas 3 anos pode Ah Ah Não, não, não 3 anos pode E E qual a sua idade? 6 6 anos E por que 4 não pode? Porque 4 é contra a regra É juvenil É o quê? Contra a regra Não, 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 não Quero entrar Deixa eu entrar aí Deixa eu conversar com os donos Tá bom Ah Ah Hulk Vem Ele vai conversar com os donos E os donos A gente escolhe uma música na Jukebox Então canta a música, Hulk Canta a música É, pede uma aí que eu canto Jukebox As duas estão piscando e Jukebox Tocando É Hulk Tô esperando a resposta do Prasido É, nunca terás Nunca terás Se as pessoas estão prasidos Não, 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 não Não, não, não Ah 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 Hulk O quê? Eu quero entrar ali Eu não sou o dono de lá Deixa Eu quero entrar Eu não sou o dono de lá não Eu quero entrar Fala, Caprazido Ah, Caprazido Falta aqui Pega O quê? Eu quero entrar lá logo Mas tem que falar com o retorno Então vai falar com os donos Ah, amém, amém, amém Não vou acertar Oh, Prasido Oh, Prasido Oh, meu lado Esse aqui É o João sem perna? Ah Esse aqui É o João com uma perna? Isso aí E cadê seu amigo Prasido? Tá ali Ah É a rádio, Prasidos? Ah Oi Oi Tudo bom? Tudo bom, você falou com os donos? Não Então vai falar Mas eles não estão lá não Não? Não, eles não moram aqui E eles moram onde? Tá vendo ali? Tô vendo ali Lá do lado da lua Mas ali é o sol É porque tá de dia Ah tá Então, Prasido Já que os donos Não tá aqui Você podia deixar Eu entrar Eu pude, não Por que não? Porque eu sou segurança Não, não, não Muito obrigado pelo carro Agradeça ao dono O dono tá aí É, Prasido Deixa eu ver se tá aqui É, é O que? O que? Você conseguiu Esse carro com o que? Com o dono Sabe quem que é o dono? Que? É, Prasidos É, Prasidos É, Prasidos É, Prasidos Ô, Prasido Oi Então, o meu amigo Hulk falou que você... Vai, 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 vai Pela, pausa 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 Tô recebendo um sinal Ó Um sinal Um sinal Sabe o que isso quer dizer? O que? Piff Pop Steel O Prasido sumiu Não, não Eu quero entrar aqui Eu quero entrar Ô, Prasido O que? Oi Ô, Prasido Oi Deixa eu entrar aí Não Não Deixa, deixa, deixa Não, não, não Não, não Não, não 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 Toma mais aqui pra você Me manda Ok Ô, Prasido Ô, Prasido Oi Agora você vai deixar eu entrar Quantos anos você tem? Quatro O Hulk tem quatro anos? Eu tenho três O Hulk pode Vai Então vai lá O Hulk pode? Pode E por que eu não? Quantos anos você tem? Quatro Não, não, não Eu posso, eu posso, eu posso Por que você pode? Por que eu tenho quatro? Deixa eu Não, não, não Sabe o que eu descobri? O que? Que você é o dono Eu? Sim Você Você vai deixar eu entrar? Prasido Você sabe a senha? Oi Eu vou peidar e a porta vai explodir Não Você sabe a senha, amigualdus? Não, não sei Então, se acertar a senha, você pode A senha Não é? A senha do Não? Tá, eu não sei a senha Mas você pode me deixar entrar Sem a senha Só por dois segundos Tá bom Não sei o que você sabe Pronto Ah Não, mas aí eu não entrei Aí Ah Pronto Entrou e saiu Ah 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 Acordo Você entra E depois sai Tá bom Em troca Eu te dou o cachorro Que come porta Eu quero Pode entrar Ah Aqui Ah Aqui é o quarto Dá para os idos É É Ô Prasido O que? O que? Então Cadê as coisas legais Que tinham aqui? Ah As legais Eu já peguei tudo Já Mas eu já peguei tudo O que? O que? O que? O que? Vem cá Tô indo O que? Aconteceu Alguma coisa Aqui Ele tá Comendo a porta O cachorro Que come porta Tá comendo a porta Eu vou Pra casa Ah 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 Ah